Glórias a Deus, Pai do Senhor pra você que tá entrando aí, seja bem-vindo, amém? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, Deus é digno de toda honra, de toda glória. Quem pode dar uma glória a Deus? Estamos aqui nessa segunda live, amém? A outra eu excluí, compartilhe esse link, amém? Compartilhe, gente, amém? Amém? Abençoe vidas, tem muita gente precisando ver Deus falar, tá? Deixa o seu joinha aí, se inscreva aqui embaixo, amém? O YouTube vai entender que você gosta desses vídeos e vai recomendar pra pessoas, amém? A gente não pede dinheiro, a gente glorifica o nome do Senhor, ganha almas para Cristo aqui nesse lugar, tá? Queridos, eu quero deixar uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração. Olha pra cá, você que tá entrando, vai ser um oxigênio, é vaso. Você que tá aí, pai, mãe, né? Família, vai ser um oxigênio de Deus. Ai, eu tô sentindo Deus aqui. Vai ser um oxigênio de Deus para a sua vida. Porque o Espírito Santo falou pra mim assim, ó, eu quero compartilhar aquilo que Deus falou pra mim, com você que tá entrando aí. Alguém vai receber uma benção muito grande, ó, meu Deus. Pega aí do outro lado, anota. Escreve no anotado papel. Escreve, alguém vai receber algo das mãos do Senhor. E o Senhor tá dizendo, pra alguém receber, alguém precisa estar livre. Alguém para receber algo do Senhor, precisa estar livre. O Senhor tá dizendo, diga pra alguém que entrou aqui, eu quero compartilhar com você que tá entrando aí. O Senhor tá dizendo, diga pra alguém que eu estou tirando alguém da prisão. Diga pra alguém que eu estou tirando alguém da rotina. É, a rotina vai ser quebrada. A palavra tem poder, querido. Ai, na blasébia, entre. Darabia, comaná. Eu tô sentindo Deus aqui, irmão, estou todo arrepiado. Há uma unção de Deus sobrenatural aqui. Há uma unção profética que vai mudar vidas de pessoas aqui. Você que tá do outro lado, escuta muito bem no que eu vou dizer. Deus me deu um salmo tão simples. Simples, mas que faz efeito. Vai fazer efeito na vida de alguém, né? O Espírito Santo conversou comigo, ele conversa. E Deus, ele veio aqui conversar com você. Você que tá do outro lado dessa tela. O Espírito de Deus veio conversar com você. Olha só, o Senhor me deu um salmo muito lindo pra falar, né? E o Senhor tá dizendo, diga pra alguém que a rotina vai ser mudada. Recebe aí, diga aí, eu tomo posse. A palavra tem poder. Sabe o que Deus tá falando pra alguém aqui? Olha pra cá você que entrou aí. Deus tá falando. Concretizar. Concretizar. E esse concretizar aí é algo que no meio de você fazer o projeto te atrapalhou. Mas o Senhor tá dizendo, diga, filho meu. Que eu vou arrancar com raiz e rame tudo. Do caminho de alguém. Você tá entendendo? O Senhor, ele vai tirar algo do seu caminho. Presta atenção. Porque algo tá impedindo a sua vitória chegar. Algo tá impedindo a sua vitória chegar por causa dessa coisa pequena que pra você, você não enxerga. Mas quando isso será tirado de você, não chore. Porque a vitória vai chegar. O Senhor vai quebrar. Lembra, leve a anablação e desça a palavra. Porque Deus tá dizendo, eu vou colocar um cântico, eu vou botar um salmo. Deus vai botar um salmo na tua boca. Ó, meu Deus. Olha aí. Para você louvar o nome do Senhor. Você vai cantar. Vai exaltar. Vai dizer aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O Senhor trouxe alguém pra dizer pra alguém aqui. Alguém vai dar testemunho. Alguém. Deus tá trazendo compreensão. Hã? Para a sua vida, para a sua estrutura. Alivramento da parte de Deus. Deus tá quebrando a cadeia. O Senhor está repreendendo. O Senhor vai surpreender. Vai surpreender alguém por esses dias. Conta nas horas do relógio. Olha pra cá. Tem gente aqui do outro lado que tá entrando nessa live. Deus te trouxe aqui. Senta pra ouvir. É, viá. Ô, Jesus. E o Senhor tá dizendo, a sua condição... É mistério. Deus tá falando aqui. A tua condição... Você fala, Senhor, eu não consigo, não. Não dá. Porque o que está lutando... Pra eu não conseguir... É muito grande. É muito forte. Hã? Eu vejo alguém aqui... É como se estivesse nadando contra as ondas do mar. E o inimigo, o gigante, é maior do que você. Você sabe o que é gigante? É aquilo que eu e você não dá conta. Você não dá conta do problema aí. Porque é muito grande. Não é pra você esse gigante. Mas o Senhor tá dizendo pra você. Eu vou derrubar esse gigante. Eu vou jogar por terra. Que gigante é esse? Você que tá aí do outro lado. É gigante na vida financeira. São gigantes que você não consegue romper. Deus vai tombar o gigante. Alguém vai ter que ver o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Alguém vai ver o gigante cair. Não pela sua força. Mas pela força do nome do Senhor. Você que entrou do outro lado aí. O Senhor tá dizendo pra alguém. Diga pra alguém. Que eu tô quebrando a cadeia. Senhor, eu te trouxe aqui como oxigênio nessa live. Alguém vai respirar uma vitória. Alguém tá respirando oxigênio. O inimigo diz que aprontou. Que vai fazer. Mas o Senhor tá dizendo assim. Diga que alguém que tá do outro lado. Deus abençoe, Claudineia. Que alguém vai se espantar, viu? Tem gente aí. Que vai se surpreender. Com o que Deus vai fazer nesse lugar. Olha pra cá, mas você que entrou aí. Alguém vai se surpreender. Com o que Deus vai fazer nesse lugar. Oh, meu Deus do céu. Ei, o inimigo está estudando uma área. Eu quero dizer pra alguém que entrou aqui buscando a resposta de Deus. Confirmação do alto. Você que tá aí do outro lado. O Senhor manda te dizer assim. Olha, Satanás tá dizendo. O diabo tá até contando vitória. Achou que ganhou. Oh, meu Deus do céu. Ele acha que ganhou. Mas o Senhor me trouxe aqui pra te dizer. Ei, eu vou surpreender. Ai, neblascebem tricomanais. Eu vou surpreender a mente humana. Eu vou surpreender o médico. Eu vou surpreender a medicina. Eu vou surpreender o advogado. Eu vou surpreender o sistema. Eu vou surpreender. Eu vou quebrar protocolo. Eu vou ter o encontro. Ai, neblascebem andarabia comanai. Tu digita eu creio. Papai me trouxe aqui. Tá dizendo eu vou surpreender. O inimigo quer calar. Quer bafar. Mas o Senhor tá dizendo isso aí. As 43.13. Ainda que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, ninguém impedirá. Deus tá dizendo. Diga que eu tô operando um milagre aqui agora. Diga que eu tô operando um milagre aqui agora. Canta. Olha, tem alguém aqui. Do outro lado. Queridos. Você que tá aqui. Corre aqui. Pro YouTube. Estou ao vivo pelo YouTube. Recebe de Deus. Vem aqui. Nós vamos orar. Daqui a pouco. E vitória a Deus dará a ti. Eu sei. Vem pra cá. Révia. Ai, derébia. Nasce. Nabla subentre como anablafá. Olha como eu estou operando aqui nesse lugar hoje. Entre comanablasté. Biandarabia comana. Irmão, tô sentindo Deus aqui. É mistério do céu. Eu tô todo arrepiado. Você que tá aqui, irmão. Vem pra cá. Corre. Aleluia. Procura lá, pastor Diego Francis. É mistério. Sabe o que Deus tá dizendo pra alguém? Eu vejo alguém travado. Alguém tá do outro lado dessa live. Eu vejo como se fosse alguém travado. O inimigo travou. Révia. É mistério. Pega aí. A providência. O inimigo travou você. Hã? Travou. A engrenagem travou. Ferrujou. Não vai nem pra frente. Não vai nem pra trás. Mas o Senhor tá dizendo. Diga que eu tô entrando na causa. Ó. Algo está sendo destravado. Eu quebro. Révia. Nabla. Aquilo que está parado. Deus está dando andamento hoje. Alguém hoje aqui nessa live. Você que entrou aí. Jesus tá dizendo. Alguém aqui nessa live hoje. Hã? Alguém que entrou aqui. Nesse culto. Dessa live. O Senhor tá dizendo. Eu tô destravando algo na sua vida. Tem alguém aqui. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu gosto de falar pausadamente. Pra alguém entender que Deus é mistério. Ele é detalhe. Deus não deixa passar isso aqui. Despercebido na nossa vida. Eu vou dizer algo aqui. Pelo Espírito de Deus. Você que tá aí. O Senhor tá dizendo aqui. Diga pra alguém. Que há uma pessoa hoje. Que está recebendo. Não é uma pequena vitória. É uma grande vitória. Das mãos do Pai. Das mãos do Rei Jesus. Do Senhor dos Exércitos. Derebiasai. Nabla sui dentre comanabla fa. O Senhor tá dizendo pra alguém. Diga pra alguém. Que assina o Salmo 91. Que Ele dá ordem aos seus anjos. Para que guardarem todos os teus caminhos. O Senhor está liberando uma ordem. Pela vida de alguém aqui. Levanta tua mão e digita eu creio. Recebe aí. Elaine. Deus abençoe. Deus abençoe. Elaine diz. Deus abençoe. O Senhor tá dando a ordem hoje. Olha aí. O Senhor tá dizendo. Diga que eu estou mandando um exército de anjo. Para quebrar a cadeia e o cadeato. Ei, Derebia. O Senhor vai visitar várias áreas. Olha aí. Vai visitar cinco áreas da tua história, da tua vida. Por que cinco? Não sei. Num tempo pra cá. Deus tá nesse mistério. Diga que eu vou visitar cinco áreas. Eu vou visitar na soma área. Vai ser várias áreas aí, ó. Vai ser várias áreas aí. Alguém vai contemplar o meu movimento. Alguém vai saber que eu sou o Senhor. Eu tô quebrando a cadeia. Ai, Derebia. Recebe, Suzana. Olha só, vaso. O Senhor me revela pra alguém. O Senhor me revela aqui. Tem uma pessoa que tá me assistindo do outro lado. Hum? Tem uma pessoa do outro lado. Que fizeram aí um arrumadinho pra você. Fizeram uma cova. Um arrumadinho bem feito. É, fizeram uma maracutaia. E te jogaram dentro. Mas Deus ama o inocente. Declara aí. Deus ama o inocente. Deus ama o inocente. É. E eu vejo alguém dentro de uma prisão. Dentro de uma cova. E tem gente pro lado de fora esperando o leão te devorar. Hã? Mas só que alguém esqueceu que você tem dono. Alguém esqueceu que você serve a Deus. Alguém esqueceu. Que a tua versão pertence a Deus. Não pertence ao homem. E o Senhor fala. Diga que eu tô mandando um anjo. Eu vejo uma mão poderosa. Eita. É muito forte. Deus abençoe Gustavinho. Eu vejo uma mão poderosa. Mão poderosíssima. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa mão que desce. Dentro de uma situação. O Senhor tá dizendo. Tem alguém aqui. Do outro lado dessa terra. Você tá pensando em tirar a tua própria vida. Que todo espírito suicida. Satanás em nome de Jesus. Sai dessa vida agora. Sai dessa casa desejo de morte. Tristeza, melancolia, opressão. Por um caminho você vem pro sete e você sai. Sai dessa casa, dessa família agora. Toda tristeza. Toda falta de ar. Todo mal. Toda obra das trevas no estômago, na mente, no corpo. O que essa pessoa viu, falou, ouviu. Seja repreendido agora. Em nome de Jesus todo mal. Recebe tu vitória agora. Das mãos do rei Jesus. Alguém do outro lado. Deus está tirando da cova. Deus está te tirando da prisão. Aleluia. Declara aí. Deus está segurando nas minhas mãos. O Senhor tá levantando alguém hoje. O Senhor tá tirando alguém do pó da cinza. O Senhor tá tirando alguém da situação difícil. Ele tá quebrando. Declara aí. Eu recebo. Eu creio. Eu tomo posse. O Senhor tá trabalhando. Ô meu Deus do céu. Hã? Deus está falando aqui pra mim. Eu vou falar. Tem alguém aqui que tá do outro lado dessa live? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe Elaine. Todos vocês que têm ofertado. Deus abençoe mil vezes mais. Cem vezes mais. Diz Santos. Franciné Araújo. Ó. Quando você deita. Flaviane. Deus abençoe. Quando você deita. Hora que você vai pegar no sono. Há um espírito maligno que encosta. E não deixa você ter paz. Mas o Senhor te trouxe você nessa simples humilde live. E o Senhor tá dizendo. Hoje Deus tá te entregando uma libertação. O Senhor está entregando uma libertação pra tua vida hoje. E Ele vai te dar um descanso, viu? O sono do justo para a sua derébia sai. Ai derébia comaná blasébia. Tem alguém do outro lado. O papai tá dizendo assim. Diga pra alguém que eu tô entregando um presente. Na mão de alguém. Recebe aí vaso. Um presente na mão de alguém. O Senhor tá entregando e alguém vai ser por esses dias. Surpreendido por Deus. Recebe aí. Alguém vai ser surpreendido por Deus. Deus tá dizendo. Diga que eu vou surpreender na terra. Ai derébia. O Senhor tá dizendo. Você vai ver o que eu vou fazer. O Senhor tá dizendo. Eu vou alegrar o teu coração. Eu vou quebrar a cadeia. Estou empreendendo agora todo o mal. Papai te trouxe aqui dizendo. Eu vou te surpreender. O Senhor tá dizendo pra alguém. Eu vou colocar um cântico novo. Alguém vai louvar o nome do Senhor. Eu quero deixar esse salmo. Salmo 150. Olha só onde Jesus foi me levar. Salmo 150. E versículo 6. Pra sua meditação. Tudo quanto tem fôlego. Louve ao Senhor. E louvai ao Senhor. Olha que coisa linda. É muito lindo demais. Declara aí. Eu vou louvar o Senhor. Você vai cantar. Derébia. Você vai testemunhar. É. Você vai enloutecer. Você vai engrandecer. Esse Deus lindo e maravilhoso. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Olha pra cá. O Senhor tá dizendo. Diga pra alguém que tá aqui. Que eu tô preparando uma mesa. Viu? Tem uma mesa chegando aí. Deus abençoe aí, Rita. O Senhor tá preparando uma mesa. Ô, Jesus. Ai, aleluia. Há uma mesa. Há um banquete. Há um encontro. Ô, meu Deus. Tem alguém aqui dizendo. Deus fala comigo. Papai tá falando com você. O Senhor tá dizendo. Diga pra alguém que eu estou marcando uma reunião. Há um evento. Há uma mesa. Há uma mesa. Vai chegar aí, viu? O Senhor tá preparando um banquete. Banquete. Pra você sentar, viu, terra. Você que será que é comigo, recebe. Há um banquete celestial. É, via. Nabla sub entre com a nabla esté. Alguém vai puxar a cadeira da vitória. Deus vai ter um encontro espiritual celestial com alguém. E alguém vai ser convidado. Alguém será chamado pelo nome. O Senhor está entrando com providência. Deus está destravando. A engrenagem está rolando. Ai, Terebia. Papai te trouxe aqui pra te dizer. Aquieta teu coração. Porque por esse dia. Jesus vai lutar por ti. Deus abençoe, leide. O Senhor vai lutar por ti. E tu vai engrandecer o nome dele. Ai, nabla sub com a nabla esté. Alguém vai louvar o nome do Senhor. E você digita eu creio, eu recebo. Eu tomo posse. Eu vou dizer algo aqui pra alguém. Alguém entrou aqui e precisa ouvir isso. Presta atenção. Tem alguém do outro lado dessa tela? O Senhor está dizendo assim. Diga pra alguém que eu vou ter um encontro com uma pessoa. Deus vai fazer alguém. Gil, se Deus abençoe. O Senhor vai fazer alguém. Olha pra cá, viu, Vaso. O Senhor manda dizer. Eu vou ter um encontro com alguém. Viu? Porque esse encontro. O Senhor está dizendo. Porque esse encontro que Deus vai ter uma conversa com alguém. E o Senhor está dizendo. Eu abaterei da terra. Eu arrancarei da terra. E tu vai saber que eu sou o Senhor que fala nessa live. Isso aqui não é com todos não. É só com algumas pessoas. E o Senhor fala assim. Eu vou abater. Eu vou arrancar da terra. Porque passou dos limites. Está mexendo com coisas estranhas. E está tocando nos meus ungidos. E o Senhor está dizendo pra alguém. Tem gente aqui passando coisas desnecessárias. Olha pra cá. Ai. Eu estou sentindo ele aqui. Ô, presença maravilhosa. Alguém tem passado coisas desnecessárias por causa de alguém que não toma uma posição. Eita. Fala, passou. Você falou errado. Eu sei que é posição. Não toma uma posição. Mas papai manda te dizer. Eu vou ter um encontro com alguém. E alguém vai ter que obedecer o dereb e asseb e comanab lafá. E eu vou tratar. E o Senhor está dizendo. Eu vou banir da terra. Eu tirarei. E tu vai saber. Que eu sou o Senhor dos exércitos. Que falo nessa live. Eu falo do jeito que eu quero. Sabe por quê? Está tocando aonde não deve tocar. Hã? E o Senhor está dizendo. Eu vou lá. Eu vou sentar. Ai, derebia. Darabia comanab lafé. E o Senhor está dizendo. Fica tu na oração. Olha somente para Cristo. Esquece. A direita e a esquerda. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. O Senhor está dizendo. Isso não é da sua conta. É da conta do Senhor. O Senhor está dizendo. Eu vou tratar. Eu vou tratar. A vigância pertence a Deus. Pertence a mim. Assim diz o Senhor. E o Senhor está dizendo assim. Fica tu em paz. Eu vou abater. Assim ó. Rébia. Eu vou quebrar. Na blá subiandarabia comanab. Gente, eu não sou de falar essas coisas aqui. É difícil. Mas se Deus está falando. Eu tenho que falar. Tá? E eu não tenho nada a ver com o rolo de ninguém não. Hein, gente? Tenho nada a ver. Não me bota no meio de rolo não. Eu só estou sendo instrumento em boca de Deus. O Senhor está falando com gente aqui. Ele está dizendo. O meu nome é justiça. Ô. Ai, alamossérgia. Entre nos da blasébia façai. Eu vejo linhas. Sendo quebrada, cortada. Deus está quebrando agora. Recebe cura. Recebe vitória. Você que está do outro lado. Toma posse agora da bênção de Deus. em nome de Jesus. Recebe esse versículo aí, ó. Salmo 150. Fala, eu tomo posse. Louvai o Senhor. Eu vou fazer uma oração e daqui a pouco eu vou dizer algo que o Senhor falou comigo. Coloca a mão no teu coração. Chama seus amigos. Chama seus parentes aí. Chama a tua família. Vamos orar agora. Pai, estamos diante da tua presença. Perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, por ó o pensamento, por palavra, por atitude. Deus, eu quero apresentar essa multidão que está me assistindo aqui, Senhor. Pai, há quase 10 mil pessoas aqui ao vivo e há mais que vão assistir, 50, 60 mil que vão passar por aqui. Todos que entrou, saiu, Senhor, eu quero entregar nas mãos do Senhor. Porque toda honra, toda glória seja dada ao teu nome. Senhor, eu quero entregar toda essa multidão, esse canal que são inscritos aqui. Todos que estão reunidos em meu nome. A tua palavra diz, aquele que estiver em meu nome, um tiver um, dois, três, reunido ali eu estarei presente. Há uma multidão em teu nome, Senhor. Há uma multidão que clama por ti. Não pelo pastor Diego, mas é pelo Senhor, porque eu não faço nada. Senhor, eu quero entregar esta causa, essa família, Senhor. Envie o exército de anjos agora com tua espada desembainhada. Anjos específicos aí do outro lado. Visita essa casa, Senhor. Visita esta enfermidade. Visita, Senhor, esse relacionamento. Há a porta que essa pessoa precisa atravessar na Blasébia. Senhor, em nome de Jesus, começa a quebrar as cadeias, Senhor. Socorre a vida desta pessoa. Paralisa as obras do diabo e você concorda bem. Eu creio. Assim seja. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu não sei do que essa pessoa está precisando de oração. Mas aonde esta live chegar. Que a tua presença chegue junto, meu Pai. Ao soar o som da minha voz. Que não seja a minha voz, mas seja a voz do teu Espírito Santo. Glorificando o teu nome nessas vidas. Que o câncer... Ai, meu Deus. Vai embora. Deus está curando alguém de câncer aqui agora. Recebe. O Senhor está curando alguém de câncer. Dê testemunho. Alguém está sendo curado de câncer. Ai, Dereb. O Senhor me revelou aqui agora. Falou, filho, diga que eu estou curando alguém de câncer aqui agora. O Senhor está curando alguém de câncer. Você vai dar um testemunho. Olha aí, o poder da oração. Alguém vai saber a glória de Jesus. A glória de Jesus. Você vai glorificar. Eu não faço nada. Deus não gosta de idolatria. Mas Deus hoje está curando alguém de câncer. Recebe aí. Senhor, vai curando, papai. Vai libertando. Vai quebrando as cadeias. Senhor, toma o teu povo, pai. Suple entre como a nábulas sebe. A necessidade dessa pessoa agora. Vai de encontro. Faça uma surpresa, pai. Uma surpresa de ti, pai. Para que ela louve o nome do Senhor. E venha dar um testemunho para a glorificação do Senhor. Eu quero te louvar. Tira o cansaço, o aflito necessitado. Alcança agora. Ai, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Que a luz do Senhor venha brilhar. O Senhor me revela aqui. Que tem uma pessoa que estava me assistindo. Olha a revelação que Deus me deu aqui. Que quando você estava olhando para a tela do seu celular. Você viu um brilho. Que ultrapassou essa tela. Você viu uma visão. Olha para cá, vaso. E como se atravessou da sua tela para o lado daí. É mistério. Deus me revelou aqui agora. E o Senhor está dizendo. Você está recebendo hoje uma grande vitória. Isso não é coisa da sua cabeça, não. Foi uma visão dada pelo Senhor. Digita, sou eu, pastor. Tem pessoas aqui que viu isso. Você viu através da tua tela. O Senhor te deu uma visão espiritual. Como se fosse algo assim. Atravessando a sua tela. Derebia, sai. Ai, o Senhor está dizendo. Eu estou visitando. A sua alma hoje. Estou entregando vitória. Para a tua vida. Porque o mesmo Deus que opera aqui. Que é o Deus de Isaac e Jacob Abraão. Ele está operando aí. Alguém contemplou e se mover. Fala aí. Eu, pastor. Para os incrédulos verem que Deus fala. Ele revela. Deus surpreende. Eu. Até apareceu o teu nome aí. Amém? São muita gente digitando. Tá? Sou eu, pastor. Você viu. Atravessou a sua tela assim. Algo. 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 Diferente. Algo. Glorioso. Celestial. Atravessou a tua tela. Na hora da oração. Você viu. Révia. Ai, Derebia. Camana Blasé. O Senhor está trabalhando aqui. Olha aí. Glórias a Deus. Amém? Deixa aí. Fala. Sou eu, pastor. Aleluia. Recebe libertação. Que toda a seta do inimigo. Toda a perturbação por um caminho. Tu veio. Olha aí. Hamilton. Sou eu, viu? Apareceu. Deus abençoe. Mas tem mais gente que recebeu também. Satanás pega a sua bagagem. Que toda a legião seja precipitada para o abismo agora. Em nome de Jesus. Sou. Em nome de Jesus. Pai, cobre-me com o teu sangue. Levanta o muro de fogo, Senhor. E abençoa o teu povo. Foi destruída as obras do inferno agora. Para a glória de Deus. Irmãos, compartilha essa live. Se inscreva aqui embaixo. Amém? Se inscreva aqui embaixo. Tá? E glórias a Deus. Deixa o seu joinha. E compartilha aí com 15 pessoas. Amém? Compartilha aí com 15 pessoas. E o nome do Senhor será glorificado. Aprovando Deus, eu estarei aqui às 9 horas. Chega cedo. Amém? 9 horas eu estarei aqui entregando um decreto de Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus.